Os dois veículos seguiam pela Rua República Argentina e, no cruzamento com a Washington Luiz, a Saveiro foi atingida na traseira pelo Vectra. O acidente aconteceu por volta das 13 horas de segunda-feira e, apesar dos danos de pequena monta em ambos os carros, ninguém se feriu. A Polícia Militar de Santa Catarina esteve no local e registrou a ocorrência.